Fala aí galera, mais um dia de treino, cantar uma música aí pra galera aí, essa música demorou umas duas horas pra ficar pronta, né, finalizando pela manhã do outro dia que começou a noite, mais ou menos aí umas nove horas da noite, né, e quando foi de manhã cedo finalizei a música, olha como é que a música ficou. Música Ontem você era um rei, hoje você não é mais, não trate mal um capoeira, ele faz coisas que você não faz, não trate mal o seu amigo, Que você precisa do seu lar, amanhã se precisar, ele não vai ser encontrado, um amigo é coisa rara, guarde dentro do seu fim, Música 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 É galera, essa música fala do amigo, amigo não é colega, Um amigo não é, ele está na hora que você mais precisa do seu lado, te apoiando, aceitando os teus defeitos, os seus erros e também te corrigindo, esse é um verdadeiro amigo. E esses amigos, a gente tem que tratar como irmão, porque a palavra de Deus fala que tem amigos mais chegado do que irmão, então a gente tem que tratar aquele verdadeiro amigo, Que está do nosso amigo, que está do nosso amigo, que está do nosso amigo, na dificuldade, na hora do sorriso, na hora da tristeza, a gente tem que tratar esses amigos como nossos irmãos. Nunca magoar, nunca magoar, se magoar, peça perdão, porque um amigo é coisa rara, é difícil de encontrar, e ninguém faz verão sozinho, ninguém é feliz sozinho, a gente depende do outro para ser feliz. Valeu galera, boa noite, fui!